Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. O famoso ator Alia Libraim, que ficou em silêncio por muito tempo, finalmente surpreendeu seus fãs e a mídia com uma grande surpresa. Este movimento de Alia Libraim, que subiu ao palco em um evento especial, provou mais uma vez que ele é uma figura misteriosa tanto na vida privada quanto na atuação. O nome que o acompanhou ao evento foi o da atriz Sila Turcoglu, e esse encontro deixou todos bookie abertos. O silêncio de Alia Libraim vem de longe. O jovem ator, conhecido principalmente pelo sucesso de seus projetos mais recentes, manteve-se misteriosamente afastado da mídia e das plataformas de mídia social. No entanto, ele finalmente quebrou o silêncio e encontrou seus fãs em uma noite magnífica. O evento especial foi realizado na sessão VIP de um local famoso. A chegada de Alia Libraim foi uma surpresa. Aqui estão os detalhes que chamam a atenção para este evento. A grande surpresa de Alia Libraim. Alia Libraim subiu ao palco no meio do evento e foi recebido com muitos aplausos. O famoso ator, que atuou por muito tempo nos palcos, encantou seus fãs ao representar cenas inesquecíveis de seus projetos anteriores. Alia Libraim, que também chamou a atenção pelo talento como cantor, cantou algumas músicas no palco e embolgou o público. A surpresa de Sila Turcoglu. Além da atuação de Alia Libraim, Sila Turcoglu, que o acompanhou no evento, também teve uma grande surpresa. A dupla se apresentou junto no palco e hipnotizou o público. Sila Turcoglu viveu momentos bastante emocionantes diante desta cooperação surpresa e teve dificuldade para falar. Entusiasmo dos fãs. Os torcedores presentes no evento acolheram com grande entusiasmo o retorno de Alia Libraim. Eles vivenciaram momentos emocionantes ao assistir a atuação do ator e o apoiaram com aplausos. Essa grande surpresa se espalhou rapidamente nas redes sociais e atraiu muita atenção de seus seguidores. O fato de Alia Libraim finalmente ter quebrado o silêncio encheu seus fãs e a mídia de entusiasmo. Este grande acontecimento surpresa ficou gravado na memória como uma noite inesquecível. Os futuros projetos e colaborações do ator são aguardados com ansiedade. Queridos amigos demonstrando amor por Alia Libraim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.